Já pensou em poder tirar sua carteira de motorista sem precisar passar pelas aulas da autoescola? O que isso significa? É exatamente isso que o meu projeto, o projeto 4474 de 2020, propõe. Que você possa fazer o exame sem passar pelo processo burocrático e caro das autoescolas de hoje em dia. Muito bem, vamos falar sobre esse projeto logo depois que você der aquele cavalo de pau no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Também entrar no nosso Discord, se você tem uma boa ideia, quer transformar essa ideia em lei, a gente pode transformar em projeto, manda sua ideia no nosso Discord. Pra além disso, também a pré-matrícula da Academia MBL, quer disputar eleição, quer ser um militante político, quer ser um coordenador de movimento? Muito bem, entra lá na academia que tem diversas aulas sobre diversos assuntos, sobre debate, filosofia política, direito e tudo isso você vai aprender e muito mais lá na academia. Muito bem, vamos falar sobre o projeto então. O projeto basicamente permite que você faça a prova, faça o exame pra obter a sua carteira de motorista sem precisar passar pelas aulas da autoescola, as aulas teóricas e as aulas práticas. Ah, Kim, mas e se eu quiser fazer as aulas teóricas e as aulas práticas na autoescola? Vai poder continuar fazendo pelo modelo tradicional. O que eu tô permitindo basicamente é que a gente adote um modelo muito parecido com o modelo americano, que você possa ter um instrutor particular, ou mesmo que você possa estudar sozinho a parte teórica, compra uma apostila numa banca de jornal, estuda a parte teórica, pega as informações na internet, estuda a parte teórica, faz a prova teórica com base no seu estudo pessoal, sem precisar ficar na sala de aula lá com várias e várias aulas... Sem precisar ficar lá na sala de aula com várias e várias horas, muitas vezes com conteúdo que você poderia aprender muito mais facilmente sozinho, sem precisar desperdiçar aquele tempo e sem precisar também pagar uma fortuna por essas aulas que são caríssimas. Também aula prática, pô, muitas vezes o cara vai lá fazer as aulas práticas e já sabe dirigir, já aprendeu com o pai, aprendeu com o irmão, aprendeu com a mãe... E o que eu tô querendo permitir é justamente que você possa ter um instrutor particular, como um parente seu, que tenha uma carteira de habilitação por mais de cinco anos, e com base nas aulas desse instrutor você faça um exame, da mesma maneira com que todo mundo faz o exame, você faça o exame pra obter a sua carteira de motorista, acabando com uma burocracia inútil e com um custo desnecessário pra sociedade. Vamos pensar um pouquinho? Hoje a gente já pode, por exemplo, tirar um diploma no ensino médio sem nunca ter entrado numa sala de aula, né, se você fizer um enseja, né, o exame pra obter o diploma de ensino médio, você vai poder obter esse diploma e depois pode fazer o Enem pra entrar numa universidade. Pô, se pra entrar numa universidade, se pra obter um diploma de ensino médio eu não preciso passar pelas aulas, basta eu mostrar o meu conhecimento no exame, por que que com a autoescola, por que com a carteira de motorista isso vai ser diferente? Ah, mas Kim, vai tá entrando um monte de gente que não sabe dirigir, né, um monte de gente que não tem capacidade de dirigir vai tá entrando, causando acidente. A gente já tem um monte de acidentes, a gente já tem um monte de gente morrendo, é uma tragédia todos os anos a quantidade de pessoas que morrem devido a acidentes de trânsito. Muito bem, se tem motoristas ruins sendo aprovados no exame, o problema tá no exame, o problema não tá nas aulas. Se o exame está permitindo que gente que não sabe dirigir tenha permissão pra dirigir, logo o DETRAN precisa rever os critérios de avaliação do exame. Agora, se o sujeito aprendeu com o instrutor particular, aprendeu com uma autoescola, aprendeu com um parente, foi aprovado no exame, então ele tem aptidão, né, juridicamente, pra poder dirigir, pra poder ter uma carteira de motorista. É isso, né, se a gente considera o exame sério, se o exame é o suficiente pro sujeito ter uma carteira de motorista, logo, não interessa como ele aprendeu a dirigir, né, se ele aprendeu, é isso que importa. O que importa é o sujeito saber dirigir, o que importa é o sujeito não colocar em risco a própria vida e a vida dos outros, dirigir por si e pelos outros também, muitas vezes, que cometem erros no trânsito. A grande questão, pessoal, é que pra esse projeto aprovar, ser aprovado, ele precisa da ajuda de vocês, ele tá tramitando desde 2020, mas pra ele caminhar, vocês precisam compartilhar esse vídeo, vocês precisam falar sobre esse projeto, vou deixar o link na descrição também, pra vocês entrarem na página de apoio ao projeto, projeto 4474 de 2020, e mostrarem que vocês aprovam essa ideia, que vocês apoiam essa ideia, só com a força de vocês a gente consegue levar esse projeto em frente, beleza? Tô contando com vocês, um abraço. Tô contando com vocês, um abraço. Tchau, tchau.